Pessoal, hoje estou mostrando para vocês um bolo de coco invertido. Então, pessoal, o que eu usei neste bolo aqui, eu usei uma xícara de leite, duas de açúcar, uma pitadinha de sal, uma colher de fermento em pó, duas xícaras de trigo, de farinha de trigo, e três colheres de margarina. Daí a massa agora está pronta. E aqui na calda eu usei uma xícara de açúcar e uma xícara de água e coloquei no fogo para derreter esse açúcar e ficar nesta cor aqui, nesta cor escura aqui. Então, agora eu vou colocar nesta forma untada e já está untada com margarina e farinhada. Agora eu coloco toda esta calda aqui no fundo, coloco todo este coco aqui embaixo da massa e agora vou colocar a massa e depois vou colocar para assar.